Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e está no ar o governo agora. 48 hospitais universitários de 23 estados vão receber juntos quase 80 milhões de reais do Ministério da Saúde. O dinheiro será utilizado para custear serviços ambulatoriais e hospitalares prestados à população. A região nordeste concentra o maior número de instituições beneficiadas, 17 ao todo. A averba virá do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários do Ministério da Saúde. Ainda sobre saúde, uma nova linha de crédito para ajudar entidades filantrópicas que prestam serviços aos usuários do SUS vai ser lançada nesta terça-feira. O crédito vai contribuir na reestruturação financeira dessas instituições e na melhoria da qualidade dos serviços prestados a quem utiliza a rede pública de saúde. Em audiência na Câmara dos Deputados, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, voltou a esclarecer as supostas mensagens que teria trocado com procuradores da Lava Jato quando era juiz federal. Moro voltou a negar irregularidades nas conversas e afirmou que o conteúdo tem origem ilícita. Na Câmara dos Deputados, o ministro da Justiça e Segurança Pública voltou a falar sobre as supostas mensagens que teriam sido trocadas entre ele e integrantes do Ministério Público. As conversas foram divulgadas por um veículo de comunicação e teriam acontecido quando Moro ainda atuava como juiz federal responsável pelas investigações da Operação Lava Jato. Sérgio Moro disse que não reconhece a autenticidade das mensagens. O que existe aqui é uma invasão criminosa de hackers, aparelhos celulares de agentes públicos, agentes que se empenham na aplicação da lei, no caso aqui os procuradores, ou no caso eu como atuei no passado como juiz, a meu ver aqui o que existe é uma tentativa criminosa de invalidar condenações e o que é pior, eu acho que o principal, a minha principal suspeita, que é o objetivo aqui principal, seja evitar o prosseguimento das investigações. Sérgio Moro apontou que sempre atuou dentro da lei. Como juiz, na Operação Lava Jato e mesmo antes, eu sempre agi com correção, com base na lei, com base na imparcialidade, decidindo os pedidos que foram me apresentados, sem qualquer espécie de desvio. E o governo agora fica por aqui. continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição.